Chama, bebê Se não for pra correr boi, eu nem vou Se não for pra namorar, eu nem vou Se não for pra tomar uma, eu nem vou Agora se tem vaquejada, tô dentro, fechou Se não for pra correr boi, eu nem vou Se não for pra namorar, eu nem vou Se não for pra tomar uma, eu nem vou Agora se tem vaquejada, tô dentro, fechou Chama, bebê E na outra semana chegou E meu cavalo já tá no reboque Já gladei os arreios, chicotei a cela Não boto a mala, saia e volta O dinheiro que eu levo não é muito Mas dá pra beber com a mulherada E como sempre o primeiro lugar é meu O burro não aguenta a minha puxada Porque comigo é assim, se não for pra correr, vou Eu nem vou, se não for pra namorar Eu nem vou, se não for pra tomar uma Eu nem vou, agora se tem vaquejada Tô dentro, fechou, se não for pra correr, vou Eu nem vou, se não for pra namorar Eu nem vou, se não for pra tomar uma Eu nem vou, agora se tem vaquejada Tô dentro, fechou, rapaz, chama, bebê Cê é Paulo Falcão, respeita Paulo Falcão no seu paredão Tô dentro, fechou Cê tá doido, esse refrãozinho todo mundo pegou Tá gostoso?